Olá, boa tarde. Confira agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer assinou um decreto que vai contribuir para a acessibilidade e inclusão social. O texto será publicado no Diário Oficial amanhã. Acabei de assinar um decreto que permite que você que tem alguma deficiência possa liberar o seu fundo de garantia para órtese ou prótese. É um fato importante que eu quero levar a seu conhecimento. Portanto, nós estamos flexibilizando a aplicação dos recursos do fundo de garantia, atendendo naturalmente aqueles que têm necessidades mais urgentes, como é o caso que eu acabei de mencionar. Taxas de juros em queda e a retomada do crescimento têm impulsionado a geração de empregos entre as pequenas e médias empresas no Brasil. Os pequenos negócios respondem por quase 100% dos empregos gerados este ano. No primeiro bimestre, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por gerar 142.900 empregos formais dentro das 143.100 vagas abertas no período. Os dados foram apresentados pelo SEBRAE com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o CAGED. E o setor de serviços é o grande responsável por impulsionar a geração de empregos dentro dos pequenos negócios. E foi divulgada a primeira lista deste ano dos municípios selecionados pelo programa Cartão Reforma. A repórter Raíssa Lopes tem os detalhes. Serão destinados mais de R$ 178 milhões para municípios de 22 estados brasileiros. Com dinheiro, famílias com renda mensal de até R$ 2.811 podem comprar materiais de construção ou realizar a reforma de suas casas. Cada família recebe, em média, R$ 5.000. Serviços como a construção de um quarto ou a reforma de telhados podem ser realizados por meio do programa, desde que a casa esteja em uma área regularizada ou passível de regularização. Para saber quais as cidades foram aprovadas pelo programa Cartão Reforma, basta acessar o site www.cartãoreforma.cidades.gov.br. De Brasília, Raíssa Lopes. Mais facilidade no pagamento para quem sonha com a casa própria. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução das taxas de juros e aumento no limite de financiamento. O banco conta com mais de R$ 82 bilhões para o crédito habitacional em 2018. Juros mais baixos na compra da casa própria e a possibilidade de pegar um financiamento maior na compra de um imóvel usado. A Caixa Econômica anunciou mudanças nas linhas de financiamento que utilizam recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. No sistema financeiro habitacional, para a compra de imóveis de até R$ 800 mil, a taxa mínima de juros caiu de 10,25% para 9% ao ano. No caso dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, o imóvel pode custar até R$ 950 mil. Para os imóveis mais caros, que entram no sistema de financiamento imobiliário, a taxa mínima caiu de 11,25% para 10% ao ano. O percentual do valor de financiamento na compra de um imóvel usado também mudou. Subiu de 50% para 70%. Já no caso de imóveis novos, o percentual foi mantido em 80%. A ideia é facilitar a compra da casa própria. É uma notícia boa para quem quer comprar, como também para quem quer vender. Vem favorecer o aquecimento do mercado imobiliário. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 3,48%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve a manutenção na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste ainda na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,76%. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, indicou o economista Mansueto Facundo de Almeida Júnior para o cargo de secretário do Tesouro Nacional. Ele vai substituir Ana Paula Vescove, que assumirá a secretaria executiva do Ministério da Fazenda. Mansueto de Almeida é o atual secretário de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda. Formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, Ele é mestre pela Universidade de São Paulo e técnico de Planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Os cheques de qualquer valor passam a ser compensados em apenas um dia útil. A mudança, que vale a partir de hoje, diminui o tempo em que o dinheiro de um cheque depositado entra na conta da pessoa ou empresa favorecida. A alteração unifica também a sistemática de compensação de cheques que antes era determinada por faixa de valores. Bom, nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continuem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho